Vou deixar o Lucas ali e vou lá ajudar eles. Ah, ele já conseguiu. Vem lá. Olha só o perigo que é ali pra esquerda, Lucas. Olha. Pegou bem lá? Aí pegou bem? Não é descida? E aí botou no tranco? Dá pra acordar. Dá pra ir lá em cima, não dá? Dá pra ir lá agora. É, né? Vamos pra lá, Lucas, já. Vamos pra lá. É isso aí, pessoal. Tô eu, meu parceiro, o Lucão. Você também é? Você é o Lucas ou o Glauber? É o Lucas. É o Lucas. Então vamos lá. Vamos fazer uma trilhinha aqui. Nós estamos aqui na antena de televisão. Vambora, vamos caçar. Já partiu na frente aí. O Lucas e o Glauber. A moto do Glauber tinha afogado. O Lucão sumiu. Já tá com um lente de cima. Olha o visual. Olha o visual. Ah, fala sério. Isso é lindo. Olha só o capim. Que imagem. Lindo, hein? Lindo, lindo, lindo. Se eu olhar pro lado, quase caí. Mas valeu a pena. Lindo demais. Visual deslumbrante. Ah, cadê ele? Ah, tá ali. Ai. Ah. Visual tá muito lindo, não tá não? Visual do capim ali tá lindo demais. E se você quiser, aí ele deixa a moto do lado. Se eu olhar a pontuação, você vai? Vou lá. Eita, muito bonito. Vambora. Vamos dar prosseguimento aí. Vambora. Vai na frente. Vai na frente. Lucas. Lucas. Deixa ele na frente, vai. A gente quando não conhece a trilha, nunca vai na frente. E aí agora você vai seguindo os passos da pessoa que tá na frente. Chegamos agora no campinho. Eu já vim aqui antigamente, muito antigamente. Aqui nesse campinho. Que lado. Ah, e tu gosta, né, Lucão? Ah, e tu gosta, né? Cinco horas e dois minutos. Ô, Lucas, a gente não pode demorar muito, quase dá luz do sol, hein? Aí. Mais de maneira lá, ó. Só que lá no final não dá pra chegar, não dá pra ficar mais. Ah, entendi. Se quiser, nós vamos lá até a outra vez. Não, cara, já são cinco horas, ainda tem que descer com ele, ainda vamos mais devagar, entendeu? Não é por nada não, a gente mora aqui em Cascatinha. É. O finalzinho lá é muito, dá pra ir tranquilo. É, eu sei, aqui, a gente ainda tem um caminho de volta aí, tem que ir devagar, né? A diversão aí tem que ir devagar. É. Depois eu vou jogar os vídeos lá no YouTube, a gente acompanha, de vez em quando marca, adivinha aí. Vocês moram por aqui mesmo? A gente mora ali no Mordalém. Mordalém é pertinho de aqui, ó, a gente mora aqui em Cascatinha, aqui perto da fábrica de saber. Você pode arrumar meu número aí também? Entendi. Tem nada pra anotar, né? Qual o nome do canal de vocês? É, tá no meu nome, Sandro Leite. Se tu botar lá ProTorque, pô, o Lucas é o camarada que aparece toda cora lá em ProTorque. Não, é Lucas Leite, Lucas, ProTorque, Toyota Bandeirantes, também boto muito vídeo de Toyota Bandeirantes, aí você vai achar a gente lá, com certeza. Aí eu falo que te vou, então. Com certeza. Vamos voltar, Lucas? Vamos aqui? Mas vamos descer também? Vamos? Tá bom, tá sim. Não, gente, não precisa descer por nós, não. É mais é por causa... Vai descer também. É por causa do horário, entendeu? A minha marca também tem que parar. É, isso é um negócio. Tá, brabo! Epa, toco! Vamos voltar. Vamos voltar. Capaz, eu tenho que parar ali pra trocar a bateria da GoPro. Enquanto der, vamos filmar. Seria bacana demais se o Lucas estivesse com a outra câmera lá, mas não tá, então vamos com a que a gente tem aqui mesmo. Tá bom demais. É isso que eu falo pra vocês, ó. Novos amigos, novas situações. Vai no teu ritmo, não precisa correr. Toma cuidado agora com a esquerda. Se tiver que se escorar, se escora com o pé da direita, tá? Mais ali na diante. Lindo demais aí o sol batendo no capim. Mas agora, em razão aí da luz do sol, a gente vai descendo. Anda mais um pouquinho, Lucas. O outro já tá lá na frente. Mas cada um no seu tempo. É isso aí. É isso que eu falei da gente fazer trilha. Tem que encontrar pessoas pacientes pra poder entender que é uma criança de nove anos, né? E se aventurando com o máximo de responsabilidade possível. Porque aqui, toda atividade que envolve natureza, ambiente externo, ela requer muita concentração, muita habilidade, muita responsabilidade, porque aqui a gente vai estar longe de tudo. Aqui nós somos um pelo outro. Então é evitar que nada aconteça. E vamos embora. Bora, Lucas! Celera! Bem fechado alguns trechos aqui. Mas, é bom que pra gente é uma trilha dentro de casa, praticamente. Nós moramos aqui perto da minha casa, dá pra ver essa torre. Então, fico grato aí por essa oportunidade de trazer o Lucas aqui pertinho de casa pra poder fazer trilha. E os dois novos amigos que também moram aqui perto, tiveram toda a paciência aí pra seguir com a gente. Vamos lá. Ali já é a rua. Nós vamos até a torre. E aqui já é a rua. Tire a torre de televisão. Tire a torre de televisão. Minha casa é aí pra baixo, aí, ó. Aqui pra baixo. Gente, eu vou descer, então, pelo caminho mais fácil aqui. Tentar pedir autorização lá pra sua volta. Ai, Glauber, foi um prazer a te conhecer. Obrigado aí demais pela companhia e pela paciência aí. Falou. Vamos dar uma volta juntos, pô. Com certeza. Prazer a te, Glauber. Valeu, vai com Deus. Experiência ótima com vocês aí. Eu só não vou descer por lá por causa da luz do sol, muito íngreme. Mas a gente vai com calma, a gente chega lá. Vambora, Lucão! Valeu! Eles vão voltar pela trilha. E eu vou voltar com o Lucas por aqui. Vão com Deus! Valeu!